Ansioso 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 Solteiro 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 Calção 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 Idiota 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 Memória 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 Máquina 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 Difícil Dificio Difícil Difícil ììì buó Difícil Sul 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 Violento Dido do pé Dido do pé Dido do pé Dido do pé Ansioso Ansioso Solteiro Solteiro Calção Calção Idiota Idiota Memória Máquina Máquina Difícil Difícil Sul Sul Violento Violento Vido do pé Vido do pé Pissageiro 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 Chapéu 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 Pequeno 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 Geleira Geleira Geladeira Geladeira Difícil 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 Ovelha 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 4 4 4 4 Futuro Esturo 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 No grito No grito No grito No grito No grito Pissageiro 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 Chapéu Chapéu Pequeno Pequeno Geladeira 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 Difícil 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 Ovelha Ovelha 4 4 4 4 Pretende 4 Crescimento Crescimento Presa 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 Cozinhar 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 Adoração 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 Placa 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 Portão 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 Acima 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 Emoção 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 Simbolizar 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 Vidro 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 Olho 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 Presa Presa Cozinhar Cozinhar Adoração Adoração Placa Placa Portão Portão Acima Acima Emoção Emoção Simbolizar 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 Vidro Vidro Olho Olho Violinista 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 Universo 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 Bastão 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 Arrepender-se 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 Concurso 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 Empurrar 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 Curva 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 Acreditam 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 Controversia 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 Violinista 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 Universo Universo Bastão Bastão Arrepender-se Arrepender-se Concurso Empurrar Empurrar Cometa Cometa Curva Curva Acreditam? Acreditam Controversia Controversia Casaco 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 Aguarde 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 Neto 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 Sobre 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 Doces 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 Membro 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 Terminal ianes Existem Hermano Hermano Verde Dell Alfred Missão Casaco Casaco Aguarde Aguarde Netação Netação Sobre Sobre Doces Doces Corredor Corredor Membro Choque Choque Tormentoso Tormentoso Missão Missão Elogio 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 Acertar 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 Espiral 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 Ambulância 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 Permitir 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 Aventura 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 Dificuldades 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 É normal É normal É normal É normal Insistir 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 Recioso 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 Elogio Elogio Acertar Acertar Espiral 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 Ambulância 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 Permitir 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 Aventura 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 Dificuldades 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 É normal É normal É normal É normal Insistir Insistir Recioso 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 Dancerino 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 Século 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 Músico 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 Estrela 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 Vaca 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 Perigoso 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 Legal 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 Perderse 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 Propriedade 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 De volta De volta De volta De volta De volta Dancerino Dancerino Século Século Músico 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 Perigoso. Legal. Legal. Perder-se. Perder-se. Propriedade. Propriedade. Devolta. Devolta. Chevoso. 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 Dedo. 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 Incomodar. 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 Propor. 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 Transportar. 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 Olhe para. Olhe para. Olhe para. Olhe para. Desenhar. 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 Movimento. 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 Mosca. Mosca 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 Política 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 Chevoso Chevoso Dedo Dedo Incomodar Incomodar Propor Propor Transportar Transportar Olhe para Olhe para Desenhar Desenhar Movimento Movimento Mosca Mosca Política Política Abraço 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 Balanço 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 Espada 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 Década 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 Opinião 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 Brilho A final de semana A final de semana A final de semana Pescuo 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 Corvo 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 Abraço Abraço Balanço Balanço Espada Espada Década Década Opinião Opinião Navio Navio Brilho 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 A final de semana A final de semana A final de semana Pescuo Pescuo Corvo 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 Corso Corso Curso. 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 Manhã. 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 Cinzento. 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 Resistente. 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 Forte Luta 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 Chate 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 Cidade 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 Máximo 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 Cozinha 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 Curso Curso Manhã Manhã Cinzento Cinzento Resistente Resistente Forte Luta Luta Chato Chato Cidade Cidade Máximo Máximo Cozinha Cozinha Sair Seir 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 Buraco 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 Lavar 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 Cuidado 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 Esfera 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 Nativo 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 Eufantes 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 Pica-Pau 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 Espaguete 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 Seis 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 Buraco 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 Lavar 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 Cuidado 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 Esfera 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 Nativo Nativo Elefantes 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 Pica-Pau 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 Espaguete Espaguete Seis 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 Proteger 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 Ferramenta 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 Fábrica 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 Inteligente 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 Viado 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 Aperto 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 Veja 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 Grato 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 Fúria 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 Monotonia 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 Proteger 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 Ferramenta Ferramenta Fábrica 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 Aperto. Veja. Veja. Grato. Grato. Fúria. Fúria. Monotonia. Monotonia. Mi. 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 Instinto. 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 Necessário. 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 Elementar. 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 Resistência. 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 Sobrevivência. 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 Vocação 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 Lucro 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 Rosa 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 Exvição 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 Mi Mi Instinto Instinto Necessário Necessário Elementar Elementar Resistência Resistência Sobrevivência Sobrevivência Vocação 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 Lucro 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 Rosa 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 Exvição 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 Infância 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 Educação 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 Serviço 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 Transporte 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 Relance 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 Grau 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 Desperdício 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 Propaganda Propaganda Colfinho 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 Infância Infância Educação Educação Diferente Diferente Serviço Serviço Transporte Transporte Relance Relance Grau Grau Desperdício Desperdício Propaganda Propaganda Colfinho Colfinho Ter 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 A frigate A frigate A frigate A frigate Visão 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 Temor 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 Salto 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 perulhento 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 boneca 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 lagoa 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 casamento 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 acontecer 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 ter 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 afroguete afroguete revisão revisão timor timor salto salto barulhento 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 boneca boneca lagoa 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 casamento 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 acontecer 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 8 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 Dinheiro 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 Tulipa 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 Verão 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 Ler 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 Troca 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 Questionário 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 Em breve Em breve Em breve Em breve Em breve Língua 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 Patrão 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 Oito 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 Dinheiro 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 Tulipa Tulipa Verão 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 Em breve Em breve Língua Língua Patrão Patrão Telefone 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias União 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 Tosse 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 Receber 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 Novembro 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 Ator 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 Cinco 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 Vos 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 Chilofone 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 Período de Férias Período de Férias Período de Férias Período de Férias União 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 Tosse 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 Ator. Cinco. Cinco. Fácil. Fácil. Voz. Voz. Arma. 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 Autores. 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 Plantar. 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 Exemplo. 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 Ponto. 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 Tempo. 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 Frequentemente. 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 Superar. 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 Preocupado Passatempo 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 Arma Arma Autor Autor Plantar Plantar Exemplo Exemplo Ponto Ponto Tempo Tempo Frequentemente Frequentemente Superar Superar Preocupado Preocupado Passatempo Passatempo Aplaudir 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 Bruxa 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 Recomendar 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 Tesouras 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 Mobília 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 Espécis 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 Grande 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 De praia De praia De praia De praia Amizade 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 Pasch 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 Aplaudir Aplaudir Bruxa Bruxa Recomendar Recomendar Tesouras 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 Mobília 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 Espécis 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 Grande 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 De praia Amizade 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 Paz Paz Mês 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 Estrada 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 Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Meio ambiente Mesa 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 Hipocrisia 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 Pesadelo 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 Trimestre 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 Impor 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 Inverno 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 Persever Perseverança 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 Mês Mês Estrada 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 Meio ambiente Meio ambiente Mesa Mesa Hipocrisia Hipocrisia Pesadelo Pesadelo Trimestre Impor Impor Inverno Inverno Perseverança Perseverança Romancista 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 Primeiro 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 Conhecimento 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 Conta 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 Longe 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 Patriotismo 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 TAPAGAIO 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 POLICIAL 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 FOLHA 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 REVELAR 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 ROMANCISTA 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 PRIMEIRO PRIMEIRO CONHECIMENTO CONHECIMENTO CONTA Conta Longe Longe Patriotismo Patriotismo Papagaio Papagaio Policial Policial Folha Folha Revelar Revelar Peru 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 Enveja 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 Caminhar 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 Arranha seu Arranha seu Arranha seu Arranha seu Pulmão 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 Urano Urrâno Urrâno Ulrâno Urrâno 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 Ónibus 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 Ônibus Confiança 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 Fundição 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 Partida 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 Peru Peru Inveja Inveja Caminhar Caminhar Arranha seu Arranha seu Pulmão Pulmão Urano Urano Ônibus Ônibus Confiança 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 Fundição Fundição Partida Partida Jovem 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 Sinto 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 Limão 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 Terceiro 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 Três 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 Eutricidade 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 Ponto 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 Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Motorista 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 Jovem Jovem fluxo fluxo simples simples limão limão terceiro terceiro três três iletricidade iletricidade ponto ponto agência dos correios agência dos correios motorista motorista casais casais Casar Casar Urama 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 Esforço 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 Atrás 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 Fevereiro 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 Bahia 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 Tendência 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 Temporada 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 Vela Vela Evolução 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 Casar Casar Grama Grama Esforço Esforço Atrás Atrás Fevereiro Bahia Bahia Tendência Tendência Temporada Temporada Vela Vela Evolução Evolução Entrada 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 Derramar 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 Vejo 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 Sexta-feira 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 Solo 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 Contemporâneo 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 Foca 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 País 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 Colina 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 Gis 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 Entrada Entrada Derramar Derramar Vejo Vejo Sexta-feira Sexta-feira Solo Solo Contemporâneo Contemporâneo Foca 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 Giz Gevonil 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 Luxo 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 Uralha 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 Grosso 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 Vussola 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 Primo 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 Privilégio 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 Tráfego 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 Coragem 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 Sagrado 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 Gevenil Gevenil Luxo Luxo Uralha Grosso Grosso Bússola Bússola Primo 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 Privilégio 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 Tráfego Tráfego Coragem 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 Sagrado Sagrado Apartamento 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 Demitir-se 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 Ver 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 Sobrinho 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 Metade 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 Permissão 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 Único 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 Queeloroso 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 Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Cotovelo 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 Apartamento Apartamento Demitir-se 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 Ver 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 Sobrinho 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 Metade 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 Permissão 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 Único Único Queeloroso Queeloroso Tênis de mesa Tênis de mesa Tênis de mesa Cotovelo 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 Importam 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 Longum 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 Carteiro 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 Errado 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 Osso 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 Estante 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 Friado 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 Hora 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 Pescador 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 Cheio 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 Importam Importam Longo Longo Carteiro Carteiro Errado Errado Osso Osso Estante Estante Friado Friado Hora 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 Pescador Pescador Cheio Cheio Leão Deleitado 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 Mod 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 Só 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 Carimbo 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 Rápido 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 Tubarão 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 Útil 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 Lento 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 Armário 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 Leão Leão Deleitado Deleitado Modo Modo Só Carimbo Carimbo Rápido Rápido Tubarão Tubarão Útil Lento Lento Armário Armário Son 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 Plano 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 Inferno 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 Cachecol 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 Lindo 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 Noivado 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 Basar 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 1A 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 2A 3A 3A 4A 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 5A 5A 6A 4A 5A 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 6A 6A 7A 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 8A 8A 9A 9A 11A 11A 12A 12A 11A 11A 12A 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 13A 15A 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 16A 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 17A 17A 18A 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 20A 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 21A 20A 21A 20A 20A 23A 21A 21A 22A 26A Mãe 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 Descente 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 Modéstia 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 Quarto 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 Importar 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 Altura 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 Retorna 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 Biografia 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 Bem-estar Bem-estar Quadrado Quadrado Mãe Mãe Docente Modéstia Modéstia Quarto Quarto Importar Importar Altura Altura Retorna Retorna Biografia Biografia Meleu 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 Médicum 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 Preconceito 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 profundo para o fundo para o fundo esquerda 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 misturar 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 sujo 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 felicitar 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 prejuízo generosidade 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 melão 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 médico médico preconceito preconceito profundo 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 esquerda esquerda misturar 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 sujo sujo felicitar 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 prejuízo prejuízo generosidade 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 baixo 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 camelo 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 Dezembro 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 Faca 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 Anual 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 Emergir 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 Anacronismo 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 Monopólio 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 Minguei Baixo Camelo Camelo Dezembro Dezembro Faca Faca Anual Anual Emergir Emergir Anacronismo Monopólio Monopólio Laranja Laranja Ninguém Ninguém Fundo 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 Imaginação 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 Gentil 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 Revolução 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 Cartão postal Cartão postal Cartão postal Cartão postal Permanecer 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 Criatura 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 Quadra 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 Atitude 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 Perada 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 Fundo Fundo Imaginação Imaginação Gentil Gentil Revolução Revolução Cartão Postal Cartão Postal Permanecer Permanecer Criatura Criatura Quadra Quadra Atitude Atitude Parada Parada Nubuloso 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 Armadilha 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 Escolher 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 Ponte Olhar 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 Apagador 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 Danificar 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 Persuadir 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 Cedo 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 Acordado 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 Nubuloso Nubuloso Armadilha Armadilha Escolher Escolher Ponte Ponte Olhar Olhar Apagador Apagador Danificar Danificar Persuadir 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 Cedo 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 Acordado Acordado Transmitir 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 Mecanismo Avô 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 Lago 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 Pedra 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 Em três 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 Caminhão 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 Frás 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 Mito 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 Mecanismo Mecanismo Avô 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 Lago 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 Pedra 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 Interesse 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 Caminhão Caminhão Atriz Atriz Frase Frase Mito Impressão 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 Às vezes Às vezes Às vezes Às vezes Junte-se 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 Remédio 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 Arquiteto 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 Cobertura 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 Bode, aceita, 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 sozinho, sozinho, sozinho. Rico, 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 Impressão, Impressão, às vezes, às vezes, junte-se, junte-se, remédio, remédio, arquiteto, arquiteto, cobertura, cobertura, bode, bode, aceita, aceita, sozinho, sozinho, rico, rico, mês, 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 arregra, 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 Fumaz Corpo Caneta Suco Suco Ping 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 Parece 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 Dragão 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 Qualidade 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 Mês Mês Regra Regra Pumaz 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 Corpo Corpo Caneta 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 Suco 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 Ping Ping Parece Parece Dragão Dragão Qualidade Qualidade Bolo 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 Trem 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 Elegância 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 Experiência 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 História 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 Cânduru 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 Ocupado 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 Chateado 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 Respeito 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 Personagem 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 Bolo Bolo Trem Trem Elegância 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 Canguru Ocupado Ocupado Chateado Chateado Respeito Respeito Personagem Personagem Ciência 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 Triunfo 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 Circunstância 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 Isca 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 Trancar 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 Atual 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 Televisão 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 Menância 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 Resolver 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 Demite 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 Ciência Ciência Triunfo Triunfo Circunstância 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 Isca 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 Trancar Trancar O Atual 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 Televisão 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 Anância Ganância Resolver Resolver Dimit Dimit Mil 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 Resolute 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 Sentar 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 Honestidade 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 Agricultor 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 Mar 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 Cop 1 Cop 1 Cop 1 Cop 1 Quente 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 Poluir 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 Mil Mil Resoluto Resoluto Sentar Sentar Honestidade 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 Agricultor Agricultor Mar Mar Copo Copo Quente Quente Poluir Poluir Horror Horror Concentrado 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 Globo 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 Lareira 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 Curar 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 Uniform 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 Linha 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 Jarda 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 Candidato Candide Candidato 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 Concentrado Globo Lareira Curar Uniforme Uniforme Linha Jarda Jarda Resumo Resumo Candidato Candidato Esticam Esticam Perdoares 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 Cadeiro Perdoares Perdoares Anel 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 Conflito 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 Gênio 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 Possível 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 Quantidade 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 Atividade 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 Despesa 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 Escova Dental Escova Dental Escova Dental Perdoares Perdoares Padeiro Padeiro Anel Anel Conflito Conflito Gênio Gênio Possível Possível Quantidade Quantidade Atividade Atividade Despesa Despesa Escova Escova Dental Escova Dental Pânico 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 Locura 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 Rapidez Botão 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 Clômetro 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 Calendário 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 Coção 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 Problema 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 Sufá 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 Dente 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 Pânico 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 Lucura Lucura Rapidez 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 Botão Botão Colômetro Colômetro Calendário Calendário Coção Coção Problema Problema Sofá Sofá Dente Dente Presente 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 Escalar 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 Consciência 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 Eterno 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 Semáforo 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 Camada 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 Lápis 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 Papel 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 Comprimento 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 Fresco 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 Presente Presente Escalar Consciência Consciência Eterno Eterno Semáforo Semáforo Camada Camada Lápis Lápis Pelo Papel Papel CapFin Papel Presente Comprimento Cable Empres Prezino Comprimento 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 Pulgava 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 Violão 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 Com certeza Com certeza Com certeza Existência 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 Tradicional Tradicional Cortesia 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 Ângulo 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 Horizonte 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 Nove 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 Sentir 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 Polgava 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 Violão Violão Com certeza Com certeza Existência 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 Ângulo Horizonte Horizonte Nove Nove Sentir Sentir Função 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 Prática 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 Profundidade 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 Restejar 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 Touro 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 Porcento 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 Ginásio 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 Mercúrio 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 Medio 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 Fadiga 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 Função Função Prática 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 Profundidade 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 Restejar Restejar Touro 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 Toro Toro Cento Toro 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 Mercúrio Médio Fadiga Primavera Primavera Alto 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Salve 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 Lua 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 Cura 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 Molhado 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 Bravura 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 Símbolo 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 Alegre 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 Primavera Primavera Alto 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 Cadeira de rodas Cadeira de rodas Cadeira de rodas Salve 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 Lua 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 Cura 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 Molhado 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 Bravura 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 Simbolo 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 Alegre 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 Cibonete 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 Corrente 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 Promessa 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 janeiro 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 Linço 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 Leite 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 Porta 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 Outubro 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 Cibonete Cibonete Corrente Corrente Promessa Promessa Janeiro Janeiro Próprio Próprio Cego Cego Lenço 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 Leite Leite Porta 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 Outubro Outubro Adiante 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 Alejo Joelho Pinhasco 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 Sabores Sabores Silbores Silbores Vaidade 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 Estúpido 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 Origem 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 Livro 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 Impulso 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 Morrer de fome 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 JOELHO PINHASCO SABORS VAIDADE ESTÚPIDO ORIGEM LIVRO LIVRO IMPULSO IMPULSO MORRER DE FOME MORRER DE FOME GRAVITAÇÃO 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 Formiga 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 Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Cidade Natal Teoria 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 Sábado 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 Famoso 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 Estrangeiro 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 Escorregar 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 Espírito 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 Governo 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 Gravitação Gravitação Formiga Formiga Cidade Natal 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 FAMOSO ESTRANGEIRO ESTRANGEIRO ESCORREGAR ESCORREGAR ESPIRITO ESPIRITO GOVERNO GOVERNO PRETO 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 COSTELA 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 DUNINGGO 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 Porto Supermercado 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 Alface 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 Preparar 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 Limitar 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 Responsabilidade 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Preto Preto Costela 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 Domingo Domingo Porto Porto Supermercado 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 LIMITAR RESPONSABILIDADE RESPONSABILIDADE LUGAR COLOCAR LUGAR COLOCAR PERÍODO 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 GUIRÇON 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 SERPENTE 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 INFLUÊNCIA 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 Oficial 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 Frustração 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 Pessoa 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 Explicação 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 Escritório 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 Febre 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 Período 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 Guirçom Guirçom Serpente Serpente Influência 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 Oficial 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 Frustração Frustração Pessoa 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 Explicação 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 Escritório 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 Febre Febre Estímulo 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 Construir Construir Capaz 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 Lábio 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 Pats 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 Mão 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 Cola Genela Fortuna 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 Estímulo Estímulo Construir Construir Capaz Capaz Lábio Lábio Pato Pato Mão Mão Curiosidade Curiosidade Cola Cola Genela Genela Fortuna Fortuna Mistério 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 Coro 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 Semana 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 Vinho 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 Geri 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 Ampliar 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 Adicionar 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 Ensolarado 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 restringir 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 gabinete 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 mistério mistério couro couro semana semana vinho vinho gerir gerir ampliar ampliar adicionar adicionar ensolarado ensolarado restringir restringir gabinete gabinete prevalecer 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 azul 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 triste 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 noção 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 revista 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 ilha 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 barrera 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 Convite 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 Durido 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 Queixo 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 Prevalecer Prevalecer Azul Azul Triste Triste Noção Noção Revista Revista Ilha Ilha Barrera Barrera Convite 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 Durido Durido Queixo Queixo Março 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 Desastre 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 Banho 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 Val 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 Critica 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 Feira 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 Quarta-feira 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 Ficção 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 Vitória 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 Civilização 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 Março Março Desastre Desastre Banho 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 FÉRA QUARTA-FEIRA QUARTA-FEIRA FICÇÃO FICÇÃO VICÓRIA VICÓRIA CIVILIZACÃO CIVILIZACÃO CABEÇA 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 PROSA 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 PUGADA 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 SUSTO 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 CUÇAR ARRANHÃO CUÇAR ARRANHÃO CUÇAR ARRANHÃO CUÇAR ARRANHÃO NEVITA 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 BOÇA 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 Pintura 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 Esquema 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 Pumosperidade 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 Cabeça Cabeça Prosa Prosa Pugada Pugada Susto Susto Coçar Arranhão Coçar Arranhão Gavita Gavita Borda Borda Pintura 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 Esquema Esquema Prosperidade Prosperidade Aeroporto 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 Base 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 Travanhador 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 cantina 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 tupino 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 media 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 crosta 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 pera 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 man refúgio 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 Quase. Aeroporto. Aeroporto. Base. Base. Trabalhador. Trabalhador. Cantina. Cantina. Tepino. Tepino. Média. Média. Crosta. Crosta. Pera. Pera. Refúgio. Refúgio. Quase. Quase. Torta. 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 Mercado. 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 Restaurante. 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 Palha. Palha 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 Girganta 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 Cortina 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 Prazer 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 Tecnologia 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 Ocidental 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 Temperatura 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 Torta 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 Mercado Mercado Restaurante Restaurante Palha 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 Garganta 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 Cortina Cortina Prazer Prazer Tecnologia Tecnologia Ocidental Ocidental Temperatura Temperatura Decorados 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 Motocicleta 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 Habilidade 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 Dieta 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 Literatura 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 Selecionar 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 Frango 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 Microscópio 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 Conveniência 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 Dificuldade 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 Dicar Decorar Dicar Habilidade. Habilidade. Dieta. Dieta. Literatura. Literatura. Selecionar. Selecionar. Frango. Frango. Microscópio. Microscópio. Conveniência. Conveniência. Dificuldade. 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 Umidade. 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 Travesseiro. 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 Aritmética. 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 Maio Desde há Desde há Desde há Desde há Irmão 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 Motivo 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 Unificar 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 Precioso 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 Joqueta 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 Umidade Umidade Travesseiro Travesseiro Aritmética 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 Maio Maio Desde há Desde há Irmão 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 Precioso Joquita Joquita Sede 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 Espelho 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 De várias De várias De várias De várias Concha 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 Montanha 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 Antepassado 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 Violino 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 Realizar 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 Autônomo 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 Minuto 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 Sede Sede Espelho Espelho De Várias De Várias Concha Concha Montanha Montanha Antepassado 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 Violino Violino Realizar Realizar Autônomo Autônomo Minuto 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 Morango 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 Leve 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 Deixe 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 Vantagem 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 Perdal 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 Carpintairo 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 Texta 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 Raiva 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 Entrar 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 Seguro 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 Morango Morango Leve Leve Deixe Deixe Vantagem Vantagem Perdal Perdal Paredal Perdal Perdal Paredal Carpinteiro 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 Paredal CERPINTAIRO Medan Paredal Paredal Raiva Entrar Entrar Seguro Seguro Sopa 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 Teto 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 Sistema 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 Prever 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 Esvaziar 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 Falar 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 Núvem 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 Perfeito 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 Piscina 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 Cinto 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 Sopa Sopa Teto Teto Sistema Sistema Prever Prever Esvaziar Esvaziar Falar Falar Nuvem Nuvem Perfeito Perfeito Piscina Piscina Cinto Cinto Cifanhoto 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 Macaco 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 Cantote 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 Efeito 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 Natureza 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 Queijo 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 Vizunhança 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 Hoje em dia Hoje em dia Hoje em dia Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira Conto-me mentira Que fanhoto Que fanhoto Macaco Macaco Cantor Cantor Efeito Efeito Natureza Natureza Queijo Queijo Vizinhança 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 Ligaz Ligaz Hoje em dia Hoje em dia Conto-me mentira 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 Fantasia 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 Estufa 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 Viagem 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 Mapa 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 Caro 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 Noite 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 Pensar 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 Água Água Fantasia Fantasia Estufa Estufa Viagem Viagem Mapa Mapa Caro Caro Passeio Passeio Campanha Campanha Noite Noite Pensar Pensar Fábula 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 Messente 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 Ganhar 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 Escala 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Pia 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 Tollet 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 Método 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 Tozinhos 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 Fábula Método Fábula Método 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 Ganhar 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 Escala Escala Floresta 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 Pia Pia Tollet Tollet Método 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 Gatinho 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 Pauzinhos 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 Orgulhoso 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 Introduzir 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 Contato 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 Divertido 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 Chão 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 Sensato 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 Alegria 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 Focam 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 Culpa 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 Focam 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 Orgulhoso 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 Introduzir Introduzir Contato 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 Sensato Alegria Foco Culpa Culpa Sorvete 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 Oceano 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 Especial 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 Rude Rose 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 Criativo 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 Luva 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 Tornozelo 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 Afiado 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 Melancia 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 Futebol 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 Sorvete Sorvete Oceano Oceano Especial 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 Luva. Tornozelo. Tornozelo. Afiado. Afiado. Melancia. Melancia. Futebol. Futebol. Filha. 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 Caverna. 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 Independência. 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 Negligenciar. 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 Refrigerante. 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 Sujeito. 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 Simpatia. Simpatia Espaço 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 Universidade 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 Conhecer 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 Filha Filha Caverna Caverna Independência Independência Negligenciar Negligenciar Refrigerante Refrigerante Sujeito Sujeito Simpatia 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 Espaço 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 Universidade 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 Conhecer 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 Segundo Escrever 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 Centímetro 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 Castanho 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 Inteleto 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 Coração 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 Chaleira 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 Residir 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 Comida 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 Vermelho 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 Segundo Segundo Escrever Escrever Centímetro Centímetro Castanho 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 Inteleto Inteleto Coração Coração Chaleira 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 Conchilando. Detalhe. 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 Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Controlo remoto. Circa. 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 Sabedoria. 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 Pente. 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 Womvairo. Womvairo. Bomeiro. Hora. 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 Classificação Fechecha 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 Fechecha. Congelando. Congelando. Detalhe. Detalhe. Controlo remoto. Controlo remoto. Cerca. Cerca. Sabedoria. Sabedoria. Pente. Pente. Bombeiro. Bombeiro. Orar. Orar. Classificação. Classificação. Fechecha. Fechecha. Peepa. 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 Rocha. 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 Trabalho. 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 Estornalta. Estornalta. Elche. Ele многие quereman. Quarteira. Ele��. Quarteira. Carteira Narrafa 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 Poluição 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 Poema 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 Saltar 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 Auditório 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 Pipa 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 Rocha Rocha Trabalho Trabalho Astronauta 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 Carteira 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 Narrafa Narrafa Poliço Penso Poliço 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 Poem Poliço Poema Poema Asso trocairas auditório músculo 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 semente 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 bateria 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 tratado 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 contagem 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 garagem 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 milagre milagre, 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 toanha, 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 toanha. Inventar 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 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Músculo Músculo Semente Semente Bateria Bateria Tratado Tratado Contagem Contagem Garagem Garagem Milagre Milagre Toalha Toalha Inventar 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 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Fotógrafo 1 Jóia 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 Cadeira 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 Verde 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 Abacaxi 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 Estacionamento 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 Passado 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 San 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 Over In To Compromisso 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 Joia Joia Puxar Puxar Cadeira Cadeira Verde Verde Abacaxi Abacaxi Estacionamento Estacionamento Passado Passado Chá Chá Advertir Advertir Compromisso Compromisso Hipopótamo 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 Desafio 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 Farmacia 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 Escriturário 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 park 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 ritmo 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 arregua 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 forno 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 trivel 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 sábio hipopótamo hipopótamo desafio 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 farmacia farmacia escriturário escriturário parco parco parque parque por o parque Forno Terrível Terrível Sábio Sábio Estudioso 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 Incluir 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 Pó 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 Pesar 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 Eutronicum 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 Quinto 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 Centro 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 estádio camisa estudioso incluir pó pesar pesar iltrónico iltrónico quinto centro centro milha milha estádio estádio camisa camisa cerebro 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 instrumento 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 Giste cera Giste cera Giste cera Giste cera One egg de neve One egg de neve One egg de neve One egg de neve Quinta-feira 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 Enredo 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 Pai 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 Tradição 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 Inferior 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 Cerebro Cerebro Junho Junho Instrumento Instrumento Gis de cera Gis de cera Boneco de neve Boneco de neve Quinta-feira Quinta-feira Enredo Enredo Pai Pai Tradição Tradição Inferior Inferior Relaxar 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 Rugar 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 Cheiro 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 Enfermeira 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 arte 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 loja de departamento loja de departamento loja de departamento ventoso 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 terça 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 modelo 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 veículo 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 relaxar relaxar ruga 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 cheiro cheiro enfermeira enfermeira arte 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 loja de departamento loja de departamento loja de departamento ventoso Ventoso, ventoso, terça, terça, modelo, modelo, veículo, veículo. Projeto, seturno, seturno, seturno. Salava, 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 salava. Renascimento, coruja. Coruja, coruja. Hábito, braço. 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 Osso. 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 Saturno Salada Salada Renascimento Renascimento Coruja Coruja Hábito Hábito Braço Braço Tapele higiênico Tapele higiênico Osso Solgade Solgade Andorinha 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 Cientista 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 Cantares 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 Tepete 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 Maçã 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 Descarte 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 é velha, é velha, é velha, é velha. É principal, é principal, é principal. A principal, sal, 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 saia, saia, saia. Andorinha, andorinha. Cientista, cantar. Tapete, tapete. Maçã, descarte, descarte. A velha, a velha, a principal, a principal, sal, sal, saia. Saia, raço, raço. Raço, raço. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Desenho animável. Favor. 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 Aftar. 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 Saúde. Sol. Soul. Soul. Perna. 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 Tia. 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 Aranha. 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 Voar. 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 Raso. Raso. Desenho animado. Desenho animado. Favor. Favor. Afetar. Afetar. Saúde. Saúde. Perna. Perna. Tia. Tia. Rompas. Rompas. Aranha. Aranha. Voar. Voar. Cavalo. 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 Registro. 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 Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Corpo de Bombeiros. Guarda. 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 individual rotina rotina conduzir 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 repetir 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 completo 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 deficiência 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 cavalo Cavalo Registro Registro Corpo de Bombeiros Corpo de Bombeiros Guarda Guarda Individual Individual Rotina Rotina Conduzir Conduzir Repetir Repetir Completo Completo Deficiência Deficiência Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Ónibus Escolar Biblioteca 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 Machucar 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 Novo 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 Laboratório 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 Evitar 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 E imenso E imenso E imenso E imenso Honesto 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 Dirigir 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 Afeição 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 Ónibus Escolar Ónibus Escolar Biblioteca 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 Machucar Machucar Novo Novo Laboratório 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 Evitar 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 E imenso E imenso E imenso Honesto Dirigir Afeição Afeição Redação 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 Pele 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 Girafa 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 Picnic 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 Detectar 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 Seu 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 Céu Pescoço 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 Abaixo 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 Inicial 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Redação Redação Pele 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 Girafa Girafa Piquenique 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 Detectar 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 Pescoço 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 Banulho 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 Suspeito 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 Despertar 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 Vestir 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 Perfissão 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 Reino 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 Secretário 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 Bem-Bem-Suzcedido Bem-Suzgedido Bem-Suzedido Bem-Suzedido Arquiriche 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 Arquiris Ser bom para Ser bom para Ser bom para Ser bom para Banulho Banulho Suspeito Suspeito Despertar Despertar Vestir Vestir Profissão Profissão Reino Reino Secretário Secretário Bem-Sucedido Bem-Sucedido Arquiris Arquiris Ser bom para Ser bom para Setembro 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 Abelir Comédia 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 Pão 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 Amarbo 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 Campo 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 Oro 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 Sultrar Sultrar Inteligência 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 Boca 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 Setembro Setembro Abelir 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 Comédia 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 Pão Pão Amarbo 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 Inteligência Inteligência Boca Boca Tio 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 Largo 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 Bio 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 Biogum País 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 Órgão 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 Helicóptero 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 Calçada 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 Asnu 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 Dormir 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 Interruptor 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 Tio Tio Largo Largo Biogum Biogum País Órgão Órgão Helicóptero Helicóptero Calçada Calçada Asno Asno Dormir Dormir Interruptor Interruptor Cocha 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 Ganso Ganso Significar 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Lacuna 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 Questão 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 Polar corda Polar corda Polar corda Polar corda Polar 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 Cão Bravo Bravo Ganso Ganso Significar Significar Sala de aula Sala de aula Lacuna Lacuna Questão Questão Polar corda Polar corda Porão Porão Pogás 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 Mente 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 Documentário 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 Comum 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 Varvairo 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 Dominaria 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 Coisa 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 Gastar 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 É cefrão É cefrão É cefrão É cefrão Fogo 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 Pogás Pogás Mente Mente Documentário Documentário Comum Comum Verbeiro Verbeiro Dominária Dominária Coisa 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 Gastar Gastar É cefrão É cefrão É cefrão Fogo 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 Batata 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 Ocans 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 Rosa É gosto É gosto Senhora 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 Milho 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 Lendar 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 Satisfeito 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 Piloto Piloto Batata Batata Alcance Alcance Odium Odium Rosa 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 Agosto Agosto Cenoura Cenoura Milho 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 Fome, 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 desejo, 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 desejo. Golpe, 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 círculo, círculo, círculo. Círculo, estute, 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 estute. Congelar 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 Feio Feio Virar 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 Suave 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 Harmonia 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 Fome Fome Desenho 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 Golpe Golpe Círculo 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 Estute 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 Congelar 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 Feio Feio Correio Correio Portanto Lanciamento 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 Bilhete 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 Lixo 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 Sem 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 Germe 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 Teatro 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 Urso 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 Dia Dia Cessar 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 Rato Rato Lançamento 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 Bilhete 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 Lixo Lixo Sem 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 Germe 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 Teatro 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 Urso 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 Dia 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 Cessar 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 Rato 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 Muito 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 Lírio 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 Herditariedade Agonia 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 Sair 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 Lançar 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 Preça 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 Refeição 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 Exposição 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 Estilo Muito Muito Lírio Lírio Herditariedade Herditariedade Agonia Agonia Sair Sair Lançar Lançar Pressa Pressa Refeição Refeição Exposição Exposição Estilo Estilo Suspiro 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 Terra 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 Nadar 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 Calamidade 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 Chaminé 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 Castelo 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 Processo 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 Ra 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 Almirante 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 Poder 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 Suspiro 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 Terra 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 Nadar Nadar Calamidade 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 Chaminé Chaminé Castelo 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 Processo 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 Rã Rã Almirante 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 Poder 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 Ocultar 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 MASTIGAS UVÀ 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 DISCUTIR 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 POMBO 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 Explorador 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 Importante 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 Vivo 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 Trombeta 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 Mamei 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 Ocultar Ocultar Mastigar Mastigar Vivo 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 Discutir 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 Pombo 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 Explorador Explorador Importante 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 Vivo 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 Trombeta Trombeta Mamãe 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 tigela 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 feliz manteiga 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 gosto 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 nevado 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 lagarto 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 romance 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 condutor 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 comparecer 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 Peixe, 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 tigela, tigela, feliz. Feliz, manteiga, manteiga, gosto, gosto, nevado, nevado, lagarto. Romance, romance. Condutor, condutor. Comparecer, comparecer, pés, pés. Café. 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 Largura. 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 Gigante. 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 Antigo. 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 Falhou. 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 Deserto 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 Torcer 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 Treinador 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 Proveja 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 Tensão 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 Café Café Largura Largura Gigante Gigante Antigo Antigo Falhou Falhou Deserto Deserto Torcer Torcer Treinador Treinador Proveja Proveja Tensão Tensão Igreja 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 Comando 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 Lívia Lula 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 Sonho Lento Sonho Lento Sonho Lento Sonolento Sonolento Museu 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 Sobreviver 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 Louco 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 Fruta 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 Contudo 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 Colheita 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 Igreja 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 Comando Comando Divélula Divélula Sonolento 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 Museu 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 Sobreviver Sobreviver Louco 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 Fruta Fluta Fruta Comando Ent Gerade Contudo 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 Colheita Colheita Vício 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 Historiador 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 Ativo 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 Juiz 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 Plástico 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 Casa 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 A Rua A Rua A Rua A Rua Júpiter 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 Virtude 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 VATES 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 VÍCIO VÍCIO Historiador Ativo Juiz Plástico Casa 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 RUA RUA Júpiter 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 Virtude Virtude VATES VATES BÁRBARO 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 Beleza. Adormecido. 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 Néutrum. 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 Facilmente. 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 Repousa. 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 Unha. 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 Implorar. 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 Pé. 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 Conforto. 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 Bárbaro. Bárbaro. Beleza. Beleza. Adormecido. Adormecido. Néutrum. Néutrum. Facilmente. Facilmente. Repousa. Repousa. Unha. 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 Implorar. Implorar. Pé. Pé. Conforto. Conforto. Alimentação Galo 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 Fraco 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 Justiça 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 Glória 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 Kulkar 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 Cubo Rabo 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 Cintura 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 Unânime 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 Alimentação Galo Galo Fraco Fraco Justiça 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 Glória Glória Colocar Colocar Cubo 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 Rabo Rabo Cintura 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 Unânime Unânime Público 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 Célula 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 Entrega entrega cansado cansado ferver balão 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 reparar 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 queimar 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 exercício exercício ao controle público público céu lua lua entrega 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 cansado cansado ferver 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 balão balão reparar 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 queimar queimar Exercício Exercício Ao controle Ao controle Colher 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 Bombear 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 Calça 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 Construção 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 Reunir 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 Sangue 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 Cirque 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 Minhoca 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 Casamento 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 Aumentar 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 Colher Colher Bombear Bombear Calça Calça Construção Reunir Reunir Sangue Sangue Cerco Cerco Minhoca Casamento Casamento Aumentar Aumentar Abril 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha reta. Desapontado. 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 Cultura. 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 Continuar. 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 Pausa. 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 Sfuitário. 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 Negrau. 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 Palco. 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 Julho. 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 Abril. Abril. Em linha reta. Em linha reta. Desapontado. Desapontado. Cultura. Cultura. Continuar. 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 Pausa. 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 Solitário. 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 Degrau Degrau Palco Palco Julho Julho Film 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 Moeda 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 Prata 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 Gato 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 Toca 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 Puarku Porco 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 Reserva 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 Ordem 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 Barco 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 Engenheiro 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 Fiume Fiume Mueva Mueva Prata Prata Gato Gato Tocar Tocar Porco Porco Reserva Reserva Ordem Ordem Barco Barco Engenheiro Engenheiro Homenagem 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 Suola 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 Roma Aroma 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 Já 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 Solta 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 Erro 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 Relíquia 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 Espero 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 Transmissão 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 Sala de estar Sala de estar Sala de estar Sala de estar Homenagem Homenagem Cebola Cebola Aroma Aroma Já Já Solta 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 Erro Erro Relíquia Relíquia Espero 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 Transmissão Transmissão Sala de estar Sala de estar Surpreso 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 Coelho 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 Era 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 Nublado 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 Quieto 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 Religioso 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 Perto 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 Lobo 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 Guardenapo 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 Guardanapo Rio 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 Surpreso Surpreso Coelho Coelho Era Era Nubuado Nubuado Quieto Quieto Religioso Religioso Perto Perto Lobo Lobo Guardanapo Guardanapo Rio Rio Relâmpago 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 Convenção 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 Multidão 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 Descasca Paixão 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 Fortaleza 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 Fino 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 Estação 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 Diário 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 Pinista 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 Relâmpago 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 Convenção Convenção Multidão Multidão Descasca 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 Paixão 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 Fortaleza 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 Fino Fino Estação 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 TÍMIDO CHUTEIRAS CHUTEIRAS ELVO IRMÃ 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 DIABO 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 PROVERÊNCIA 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 Acho 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 Professor 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 Função 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 Alfaiate 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 Tímido Tímido Chuteiras Chuteiras Alvo Alvo Irmã Irmã Diabo Diabo Reverência Reverência Acho 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 Professor 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 Função Função Alfaiate 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 Escola 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 Feb Morte 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 Caracol 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 Livro didático Livro didático Livro didático Livro didático Pared 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 Livraria 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 Empresa 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 Pavaria 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 Repolho 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 Falcão 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 Escola Escola Morto Morto Caracol 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 Livro didático Livro didático Pared Pared Livro didático 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 Empresa 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 Pavaria 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 Repolho Repolho Falcão Falcão Lembrar 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 Cabelo 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 Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Muito pequeno Masculino 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 Quer 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 Definição 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 Cama 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 Pirámide 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 Tarfo 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 Balaia 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 Lembrar Lembrar Cabelo 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 Muito pequeno Muito pequeno Masculino Masculino Quer Quer Definição Cama Cama Pirâmide Pirâmide Garfo Garfo Balaia Balaia Família 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 Tópico 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 Caridade 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 Explorar 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 Ingrim 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 Sombrio 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 Todo 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 Limpar 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 Propósito 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 Sombrio Propósito Sombrio 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 Sala de jantar, sala de jantar, sala de jantar, família, família, tópico, tópico. Caridade Explorar Ingrimo Sombrio Todo Todo Limpar Propósito Propósito Sala de jantar Sala de jantar Justa 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 Precisar 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 Solo 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 Segredo 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 Procurar 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 Aip 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 Diamant 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 Diamante Diamante Cereja 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 Parceria 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 Justa 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 Precisar 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 Solido Solido Segredo Segredo Procurar Procurar Aipo Diamante Diamante Cereja Cereja Parceria Parceria Rejeitar Rejeitar Conquista 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 Gravidade 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 Capacete 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 Vazo 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 Alongo 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 Ao longo Vizinho 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 Libra 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 Carne 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 Faço 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 Frio 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 Conquista Conquista Gravidade 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 Capacete Capacete Vazo 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 Ao longo Ao longo Vizinho Vizinho Libra Libra Carne 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 Faço Faço Frio Frio. Criança. 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 Herói. 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 Educado. 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 Fumaça. 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 Liberdade. 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 Seco. 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 Ã. 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 Cisne. Galeria. 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 Branco. 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 Criança. Criança. Herói. Herói. Educado. Educado. Fumaça. Fumaça. Liberdade. 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 Seco. Seco. Ã. Ã. Um. Cisne. Cisne. Galeria. Galeria. Branco. Branco. Velozes. Ticha. Velozes. 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 Clemente. Comente 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 Estômago 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 Sonho 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 Destino 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 Nutrição Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Ouvir por acaso Túnel 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 Fígado 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 Peito 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 Velozes Velozes Comente Comente Estômago Estômago Sonho Sonho Destino 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 Nutrição Nutrição Ouvir por acaso Ouvir por acaso Túnel 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 Fígado 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 Peito 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 Cobertor 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 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Económico 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 Pscaria 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 Vainhaer 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 Discernimento 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 Magia 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Desprezo 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 Complexo 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 Cobertor Cobertor 10.000 10.000 Econômico Econômico Pescaria 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 Banheiro 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 Dissernimento Dissernimento Magia 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 Caixa de Correio Caixa de Correio Caixa de Correio Desprezo 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 Complexo 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 Advogado 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 Padronizar 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 Compositor 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 Maio 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 Ombro 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 Chave 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 Polo 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 Lixo 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 Economia 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 Picante 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 Advogado 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 Padronizar Padronizar Compositor Compositor Maio 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 Ombro Ombro Chave Chave Pol Pol Lixo Lixo Economia Economia Picante Ervilha 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 Maconha 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Abrir 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 Cerveja 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 Tartaruga 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 Borboleta 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 Lavo 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 Fita 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 Ganho 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 Ervilha 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 Maconha 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 Em geral Em geral Em geral Em geral Abrir 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 Cerveja 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 Fita Ganho Ganho Ataque 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 Tomate 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 Matvon 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 Kilograma 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 Onsa 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 Bobbed 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 Tarde 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 Crise 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 Tarde Tarde Ataque Tomate Tomate Metavon Metavon Kilograma Kilograma Bosa Onse On the Popped Tarde Tarde Crise Crise Psicologia 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 Cenário, acidente, 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 avião, avião, avião. Avião, 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 av Perigo Perigo Nação 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 Surpresa 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 Um Tunum Um Tunum Um Tunum Um Tunum Um Tunum Ajuda 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 Psicologia 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 Acidente Acidente Avião Avião Houve um Houve um Houve um Perigo Perigo Nação 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 Surpresa 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 Un Tunum Un Tunum Un Tunum Ajuda Ajuda Nave espacial Nave espacial Nave espacial Nave espacial Sacrifício 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 Cheveiro 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 Recuperar 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 Científico 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 Cavalaria 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 Avô 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 Amarelo 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 Carro 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 Barato 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 Nave espacial Nave espacial Sacrificio Sacrificio Cheveiro Cheveiro Recuperar Recuperar Científico Científico Cavalaria Cavalaria Avô Avô Amarelo Amarelo Carro Carro Barato Barato Corre Corre Cor 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 Ainda 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 Do 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 Beira 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 Honra 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 Lidar com Lidar com Lidar com FACTO 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 AMBIÇÃO 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 ALUGUEL 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 Excelente 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 Corre Corre Ainda Ainda Dom Dom Beira Beira Honra Honra Lidar com Lidar com Facto Facto Ambição Ambição Aluguel Aluguel Excelente Excelente Águia 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 Imagina 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 Cricatura 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 VENUS 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 RELÓGIA 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 NARIS 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 DIMINUIR 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 CLIMA 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 DIMINUIR DIMINUIR DURANTE 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 ÁGUIA ÁGUIA LEVA LEVA IMAGINA 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 CRICATURA 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 VENUS VENUS RELÓGIA 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 CLIMA 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 DURANTE DURANTE VELHO 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 DESTRU 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 GRAVATA 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 JOALHERIA 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 OBSTÁCULO 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 2 2 2 2 Compartilhar 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 Telefone 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 Velho Velho Documento 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 Desistir Desistir Destruir Destruir Gravata 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 Joalharia JOALHERIA JOALHERIA OBSTÁCULO 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 2 2 Compartilhar 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 Telefone Telefone Toque Toc Toc Out 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 Ninho Galinha 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 Dor 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 Instrutivo 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 Meia-noite 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 Submarino 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 Fazenda 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 Pesado 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 Toque. Alto. Alto. Ninho. Ninho. Galinha. Galinha. Dor. Dor. Instrutivo. Instrutivo. Meia-noite. Meia-noite. Submarino. Submarino. Fazenda. Fazenda. Pesado. Pesado. Caos. 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 Substição. 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 Substituição. Hostilidade. 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 Contraste. 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 Escopo. 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 Abençoe. 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 Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Olhar em volta. Alma. 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 Triângulo. 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 Abóbora. 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 Caos. Caos Substição Hostilidade Hostilidade Contraste Contraste Escopo Escopo Abençoe Abençoe Olhar em volta Olhar em volta Alma Alma Triângulo Triângulo Abóbora 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 Único É Obrigado.